Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no estado de Segipte, na cidade de Aracaju. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre anátema. Você sabe qual é o significado da palavra anátema? É sobre isso que eu quero tratar no vídeo de hoje. E para isso nós vamos ler alguns textos bíblicos onde encontramos essa palavra chamada de anátema. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha, deixa o comentário por baixo e também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Bora para o vídeo. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 7 e vamos ler alguns textos bíblicos para entendermos o significado de anátema. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Versículo de número 1. Versículo de número 3 diz, E voltaram a Josué e disseram-lhe, não suba todo o povo, subam alguns dois mil ou três mil homens a ferir a Ai. Não fadigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Olha só. Assim subiram lá do povo alguns três mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Versículo 5. E os homens de Ai feriram deles alguns trinta e seis, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Versículo 7. E disse Josué, Ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar a este povo Jordão, para nos darem as mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, tomara-nos contentarmos com ficarmos da além do Jordão. Então veja bem, o que nós estamos vendo aqui é o povo de Israel, eles indo lutar contra uma cidade chamada de Ai. Aqui nós podemos ver, dentro desse texto, que Deus já tinha dado a cidade de Jericó, uma das cidades mais fortificadas da época. E agora alguns dos oficiais de Josué sobe para ver os seus próximos inimigos, que no caso tinha uma cidade chamada de Ai. E quando eles olham para aquela cidade, eles percebem que não era necessário Israel subir com todo o seu exército, mas apenas dois mil a três mil soldados era mais do que o suficiente para derrotar os seus inimigos. Então eles sobem para lutar contra aquela pequena cidade, um pequeno exército, e de repente, aquele pequeno exército começa a colocar Israel para fugir. Derrota alguns dos seus soldados e Israel foge da batalha. E Josué começa a se queixar. Ele vai perguntar a Deus por que Deus fez ele passar o Jordão para entregar todo Israel nas mãos dos Amorreus. E se você continuar lendo, você vai ver que o tema dele é muito grande. Ele diz, olha, agora os outros exércitos vão se juntar e vão nos destruir. E nós vamos entender o porquê, o que foi que aconteceu. Olha só. No versículo 13, Deus fala com Josué e diz, Levanta-te, santifica o povo e diz, santificai-vos para amanhã. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Anátima há no meio do povo, do povo de, no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos, não podereis sustervos, até que tireis o anátima do meio de vós. E nós vamos entender qual era o anátima. O anátima, nós vamos ver aqui no versículo 20, 21. Deus disse, olha, faz passar todas as casas de Israel. Você vai fazer uma vistoria e você vai interrogar o chefe da casa. E foi passando casa por casa até que chegou a casa de um homem chamado Acã. Olha só o versículo 20. E respondeu Acã a Josué e disse, Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Versículo 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e duzentos ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de cinquenta ciclos, cobiceios e tomeios, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda e a prata debaixo dela. Então, este foi o pecado de Acã, que fez com que Israel perdesse a batalha. E todas as vezes que Israel fosse lutar, enquanto o anátima estivesse no meio de Israel, Israel perderia a guerra. E nessa vistoria, Acã, ele acabou confessando. E no versículo 25, olha só o que aconteceu. E disse Josué, Por que nos turbaste? O Senhor te turbará aqui este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. Olha só que coisa terrível. Mas, qual é o significado da palavra anátema? Porque aqui nós estamos vendo Acã, ele pegar uma capa babilônica, pegar prata, pegar ouro dos despojos de Jericó, que Deus tinha dado uma ordem para de lá não pegar absolutamente nada, para matar tudo e não pegar absolutamente nada dos despojos. Mas como ele disse, quando ele viu aquela boa e linda capa babilônica, ele cobiçou, cobiçou a prata, cobiçou o ouro, pegou e escondeu embaixo da sua tenda, cavou um buraco embaixo da sua tenda e escondeu tudo lá. O anátema, irmãos, ele tem um significado, eu coloquei aqui, os dois principais significados, que é maldição e também reprovação. Só que hoje, nós consideramos também o anátema como pecado. Se Deus fala, através de um dos seus vasos na igreja, que tem anátema ali no meio do povo, certamente o que Deus está querendo dizer para nós, é que ali existem pecados, principalmente pecados ocultos. E isso, muitas vezes, acaba atrapalhando o crescimento da obra de Deus. Como você viu aqui no texto, o fato de ter o anátema no meio do povo de Israel impediu que o exército avançasse e fosse vitorioso. Da mesma forma, muitas vezes, as obras deixam de avançar porque existe anátema no meio do povo, pecado no meio do povo. Então, o significado da palavra anátema é maldição, é reprovação e é pecado. Nós temos alguns outros textos bíblicos que falam também sobre anátema, além dessa passagem aqui no Antigo Testamento. Nós encontramos no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22, o seguinte. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, seja maldição. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja maldição. Gálatas 1, 8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, maldição. Então, não existe essa historinha, ah, um anjo me revelou isso e... Não, se não estiver de acordo com a palavra, seja maldição. Então, nós podemos ver aqui nesse texto, e eu vou até ler o outro versículo também de Gálatas. aqui eu citei para você Gálatas 1, 8, mas eu vou ler também o versículo 9, que diz. Então, esse é o significado da palavra anátema. É pecado, é maldição, é reprovação. E eu espero que você tenha compreendido bem essa palavra. E para finalizar, se você é novo aqui no canal, clica em se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, deixa um comentário, e também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e grupos de WhatsApp. E um forte abraço, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.